E aí pessoal, nós somos o Picares, estamos aqui no Cosplay Nordeste que é aí em cima E tem um problema, eu vou ter que subir, vou, vou pular Pronto, agora sim, cheguei aqui em cima E aí pessoal, nós somos o Picares, estamos aqui no Cosplay Nord Estamos aqui no Cosplay Nordeste, segundo dia, domingo O dia tá bonito, tá encenarado Vamos lá mostrar o melhor pra vocês, porque a gente tá aqui, tá muito animado Então vamos lá, porque eu gosto muito de vocês E aí? E aí pessoal, nós somos o Picares, não é pra vocês Mas eu já disse Aê, então bora lá E aí, Cleiton E aí Cleiton, peraí, peraí Peraí não, tu não tá de máscara não Vai E aí Cleiton, beleza? E aí Tô falando que ele tem a cara muito cabeluda Que porra é isso? Ai meu Deus Peraí, tira a máscara aí Que personagem é esse aí? Boneco do mal E que de onde é esse boneco do mal aí? De onde? É Rapaz do filme aí Não, peraí, você tem ideia de fazer um boneco? Não, peraí, peraí, peraí Chegamos aqui, cara, eu tava dando pro outro A gente chegou aqui pra atrapalhar com mais de vocês Eu pensei de rir Obrigado, oi Cleiton Tava comendo muita sardinha ali Ontem, ontem que eu falei que o Caio tava fazendo o quê? É no boneco É no boneco Ai, não espalha E pessoal, isso aqui é uma coisa inédita Entrevista dupla, eu vou aparecer em dois canais ao mesmo tempo, olha Aê Pessoal, encontrando aqui no evento um personagem muito icônico que eu tenho certeza que, pelas vestimentas, você sabe quem é E aí, como é você estar, como é você ser dono do Rumontilla? É muito emocionante, cara Porque eu pensei com os Play Nordeste, que é só na Paraíba, eu vi de Rumontilla E com Vladimir Mas tua perna é de pau? Perna não, mas debaixo tem a terceira perna que é de pau E teu pau é de pau? Meu pau é de pau Bom, pessoal, vamos vir O meu bebê vai crescer mesmo, irmão Isso aqui já foi mais um do meu pau Foi mais uma vítima que você fez Mais uma vítima do papagaio de pau Vladimir E aí, pessoal, chamamos aqui Caio, qual é a sua expectativa aí pra ganhar todo mundo? Uuuuuh Vamos ganhar essa porra A moeba, come a moeba Vamos começar agora, vai, vai, vai Arrocha aí, arrocha aí, arrocha aí Vai, arrocha aí Arrocha aí Bom, pessoal, e aí, o que você achou da vitória? Que não foi vitória? Tudo mentira Mentira Achei que ia ganhar o ganho, era tudo fachado Putz, não deram nada aí pra ninguém Denúncia, denúncia Quer dizer que foi tudo falso É tudo mentira, Marcelo Isso é o que? Isso é o que? Sei lá, era mijo do Hulk, essa porra Pô, e tem uma semente aqui dentro, ó E tá brotando É pra gente me dar na sua barriga Oi, gay, meninas Oi Uuuuuh Beijo grátis Beijo grátis Beijos grátis Beijos grátis em todos os eventos aqui de uma pessoa Beijo bem, beijo bem Beijo bem Tudo gay Oxe, que negócio é esse? Uuuuuh Olha, isso aqui não vai pros picaretas porque eles cortam essas coisas mas vai pros ir cortando P**** Ei 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 Chama a liga que vocês são uma liga Sem essa dizer Que que passava Oi, tudo bom? Tudo bem Tudo bom com você? Como é teu nome? Jefferson Jefferson Javess Javess É do vídeo da... Jefferson, você já começou comigo antes Me diga, como foi que você fez essa máscara? É, muito complexa Com tecido E costurei da mão Mas antes, o primeiro de teste foi com corte de pano Camisinha Pandei uma cueca velha Pandei uma cueca velha dele Ele fez uma máscara com pano de cueca Eeeeeee Era tua pelo menos? Era a minha Fizesse com a pata-feira de trás Eeeeeee Ele tá cheirando pomba nessa cueca, ae Sério é que ele cheirava pomba na cueca Pelo menos tá... É, mais a cueca tava pelo menos limpa Com certeza tá melhor que o áudio desse vídeo Vá, tomando o cu Vá, tomando o cu Tá batalhinho também? Pode tomar no cu E aí, 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 aí! Gente, estamos aqui com o travador oficial da língua japonesa no Brasil. E aí, JP? Oi, viado. Como é que vai estar a balada aqui, Master Alex? Véi, zoeira pra cacete, meme pra caralho. Malandramento, vai tocar? Vai, com certeza. Vai ter bumbum granada. Vai ter swing dos playboy. Pega, pega. Comentário tá rolando aqui. Porra, bora. Eu não vou cantar essas merda também não, né? Mas com a finalização trava-língua, vai. Pode ser em turco? Pode ser. Sim, gente, assim tem poder! Gente, estamos aqui com o Igor. Igor! E aí, o Igor! Sabe da brincadeira? Mais ou menos. Quer participar? Vamos lá, né? Não tem querer não. Vai participar! Vai chupar um negócio aí diferente, né? É sempre bom, né? A primeira pergunta. Qual é o nome do ator que interpretou Chaves? Ricardo Gomes Bolanhos. Aê! Qual é a sequência de livros de Harry Potter? A Pedra Filosofal, A Câmara Secreta, O Prisioneiro de Azkaban, A Ordem da Fênix... Ai, fudeu. Bora! Bora! Bora, caralho! Você quer ver essa porra? Triste, qual é a sequência dos livros de Harry Potter? O Príncipe de Azkaban, A Pedra da Câmara Secreta... Não, pô! É a Pedra de Crack! Já errou! É o quê? Já tem que chupar o limão, já! Porra! É o quê? Mas esse limão é melhor que aquele chocolate, né? Vai lá é o quê agora? É o quê? Bom, pessoal, estamos aqui com uma personagem que ela está muito feliz que ela está aqui, personagem de Capitão América, não é isso? Aquela menina que dança lá, faz o... Exatamente! Conversando aqui com você, você vai topar fazer a brincadeira do Chuco Responde, não é isso? Ah, não! A primeira pergunta é o seguinte... Posso ver a resposta? Pode ver a resposta, né? Pode ver a resposta, depois respondei. Quem é o autor, o autor da série de livros do Senhor dos Anéis? Porra! Não sei não, né? Assistir o Senhor dos Anéis? Eu vou ter que chupar isso agora? É! Que horror! É o quê? Eita! Hum, tá bem azedinho, tá? A pergunta é mais fácil... Qual é o nome do desenho que passava naquele SBT que tem três meninas que têm superpoderes? As meninas superpoderosas! Acertou! Tá vendo que as perguntas são fáceis? São! Vamos à terceira pergunta... Qual é o nome do super-herói que age mais à noite, investiga crimes, sabe lutar muito bem e não usa arma de fogo e é cego? Daredevil! Boa pessoal! Ela está quase! Mais duas perguntas e ela vai alcançar o auge que é o action figure que ninguém nunca ganhou! Responda! Seguindo a lógica! Quem perde o pé é perneta, quem perde a mão é maneta e quem perde o punho é o quê? Sem punho! É cotó! Punheta! Não escutei! Punheta! Punheta! Bom pessoal! Ela ganhou! Ela venceu aqui o Chupa Responde! Você está muito feliz? Estou! Mas eu não quero chupar esse limão! Mas nem que chupar porque você é a última pergunta! Glória! Glória! Aleluia! Glória! Glória! Aleluia! Ela ganhou o prêmio! Ela ganhou! Ganhou o prêmio! E ninguém ganha esse prêmio! Nem eu ganhei esse prêmio! Nem você ganha esse prêmio! Ninguém ganha esse prêmio! É um milagre de vindo seu canal! Ela ganhou esse prêmio! Chupa o limão para consagrar! Pode ir para a hora! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Uma delícia! É! Eu não sei! Muito obrigada! Amei! Amo o prêmio! Então vale tudo por um prêmio! Sim! Tchau! Pessoal! Encontramos aqui Jordan de novo! Jordan está pronto para revanche! Eu estou! Vamos ver se agora vai fazer o negócio direito! É que eu sei que vocês roubaram da última vez! Ninguém roubou não! É que não! Prove! Prove! Acho que eu pensei que era alguém! Mas ainda não! É alguém! Que atrapalhou! Quando crescer vai dar um trabalho! Vou fazer uma pergunta bem fácil aqui! Vai começar bem fácil! Sem pergunta de data hoje! Quanto é? Quatro vezes quatro! Quatro vezes quatro! Mais dois! Menos dezesseis! Dois! Acertou! Essa aí foi fácil! Quem é o autor da série de livros O Senhor dos Anéis? É o Tolkien! Muito bem! Iodan! Será que vai sair hoje? No jogo World of Warcraft! Tomei no cu! Qual foi a classe que tem suas builds, talentos, dividido em sangue, gélido e propano? Latino! Tomei! Chupa o Limão! Tu quer chupar? Quero! Vem com a sozinha! Ainda bem que eu só chupo o Limão! Tu chupa nas coisas, né? Eu? Fala o que agora? Vá, 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 vá! Chupa cedo! Tá! É! É essa intenção! Comprado na feira de outro cheiro! Comprado mesmo! Quanto tá esse revólver? Tá por 500 pontos! Aeeeeee! No jogo God of War 1, quem é o deus da guerra? Quem é o deus da guerra? Anderson Silva! Aeeeeee! Não! Sim! Começa sendo Ares, depois passa a ser? No God of War 1! Quem é? Começa sendo Ares, mas quando você zera o God of War, quem vira o deus da guerra é Kratos! Não, mas no jogo, quem é o deus da guerra? O problema é esse! No primeiro! Começa sendo a porra do Ares! Ares? Aee! Aeeee! Aeee! Aeeee! Comemora aí? Bota a mão na cabeça que vai começar o Reboletion! É foda! Marcelo, ele ganhou! Glória, glória, aleluia! A estratégia é essa, dá prejuízo ao canal dos outros. Pega o brinde! Aê! Gostou, gostou? Eu nunca tinha ganhado nada na minha vida, mãe Sai lá de pocinhos, pô Paguei um prêmio aqui Conta a sua felicidade aí Rapaz... é do caralho Aê! Vamos passar isso aqui pro vídeo do Confianos Néls Cadê a animação, cara? Cadê a animação? Pega o cheiro de gostar do vídeo, dá aquele like É, 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 como é que aquele bicho fala Do teu cu, viado Do teu cu, arrombado Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo Dá aquele like, sabe o pessoal que está fazendo a zona dela E aí, valeu e tchau, até a próxima Só tem vídeo aqui essa porra Epa, agora não mais Eita porra, eita porra, socorro Bota a mão na cabeça que vai começar O Rebolechon, chon, Rebolechon O Rebolechon, chon, Rebolechon O Rebolechon, chon, Rebolechon O Rebolechon, chon, Rebolechon Alô minha galera, prestem atenção Rebolechon é a nova sensação Menino e menina, não fiquem de fora Que vai começar o pancadão O suming é bom, gostei